Peguei minha X-Trem, botei um pentão de cem na minha PT É porque nós é o trem, no baile é vara, neném o morrão tá lazer Você é princesa, depois que se envolveu não parou de dizer Oi que o ML é bravo, é vários meota, o meu pai no morro só passar na pistola O que é os vapores, é de sugueteiro, safadinha, se bater na fila inteira Oi que o ML é bravo, é vários meota, o meu pai no morro só passar na pistola O que é os vapores, é de sugueteiro, safadinha, se bater na fila inteira Eu vou te levar do motel, marinha, minha manhã é do centro de academia Tu só tem que ver, mas a vida, tá se bombando, você tem medo da vida Só tem que ver, mas a vida, tá se bombando, você tem medo da vida Abri e senta, senta, senta Peguei minha x-treme, botei o pentão de cê na minha pt Peguei minha x-treme, botei o pentão de cê na minha pt Você é princesa, depois que se envolveu, não parou de dizer Foi que o ML é bravo, é vários meota, o meu pai no morro só passar na pistola O que é os vapores, é de sugueteiro, safadinha, se bater na fila inteira Foi que o ML é bravo, é vários meota, o meu pai no morro só passar na pistola O que é os vapores, é de sugueteiro, safadinha, se bater na fila inteira Eu vou te levar do motel, marinha, minha manhã é do centro de academia Tu só tem que enviar, mas a vida, tá se bombando, você tem medo da vida Só tem o sétimo maior, quem quer te arriscar? Olha a piroca, hoje tu vai sentar Abri feta, feta, feta Abri feta, feta, feta Abri feta, feta, feta Abri feta, feta, feta Feta, feta, feta A CIDADE NO BRASIL